Muitas empresas no município de Rolim de Moura, em virtude das ações em prevenção ao coronavírus, estão se movimentando para também ajudar. Uma dessas empresas é a empresa prestadora de serviços de internet Rolinet, que dobrou o pacote de internet dos clientes de maneira gratuita, como forma de incentivo para ficarem em casa. Rolinet tem uma preocupação com os colaboradores e com os clientes que a gente atende aqui na empresa, então a gente já tinha adotado algumas medidas para prevenir e também colaborar com a sociedade. A gente já tinha disponibilizado a internet em dobro para os nossos clientes que estão em casa, então a gente pede que as pessoas fiquem em casa. A gente tem disponibilizado para os nossos profissionais que precisam ter atendimento com os clientes, máscara, álcool em gel. E estamos disponibilizando toda a nossa plataforma, nossos aplicativos, para que o cliente possa fazer tudo de forma remota, sem precisar vir até a loja. Então estamos disponibilizando canal via WhatsApp, via Instagram, via Facebook. É importante a gente frisar, a gente está disponibilizando para os nossos clientes, sem custo, a gente dobrou a velocidade para todos os nossos clientes de Rolinet e da região, sem custo, até o dia 4 de abril. É o período do decreto do governador do estado, então até o dia 4 de abril pode ser que isso seja prorrogado também. Então a Rolinet tem a sua responsabilidade social. Nós acreditamos que não podemos dar as mãos nesse momento, mas juntos, prevenindo, a gente pode vencer essa causa.